Música Crédito sem juros para atender as suas necessidades. A Amais oferece um portfólio de soluções em crédito para você que necessita de capital de giro para melhorar o seu fluxo de caixa. Quem possui empresa sabe da necessidade constante de capital de giro. Por isso a Amais tem linhas de crédito para você que precisa de capital, mas quer fugir das altas taxas de juros do financiamento bancário convencional. Empresários de todo o país vem utilizando o sistema de consórcio como uma opção para o capital de giro. Essa modalidade vem ganhando cada vez mais adeptos. O empresário pode oferecer como garantia imóveis, veículos, máquinas e equipamentos através de alienação fiduciária. E o melhor não paga juros, apenas uma taxa administrativa e pode levantar até 100% do valor de avaliação do bem acertado e garantia. No consórcio de capital de giro, você tem até 120 meses para pagar, podendo levantar até 100% do valor de avaliação do bem, pagando somente uma taxa de administração fixa, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Comece a aplicar parte de sua renda e planeje uma expansão. Adquira bens para a empresa e aumente o capital de giro sem comprometer o fluxo de caixa e se torne mais moderno e competitivo. Saiba mais informações sobre o consórcio de capital de giro. Acesse agora o nosso site www.amaisconsórcio.com.br e também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube para continuar acompanhando as nossas atualizações. Obrigada.